ontem de madrugada, o Wallace, que é um cara que vota no Bolsonaro, declara vota no Bolsonaro, é uma mentista, postou uma foto com uma espingarda, e abriu lá a caixinha de comentários do Instagram, mandou um manda aí, para que as pessoas fizessem comentários qualquer, fizessem perguntas. Aí uma pessoa fez um comentário falando, daria um tiro na cara do Lula com essa 12? E aí ele, em vez de falar não, ou dizer sobre o assunto, aquilo que a gente espera que se diga, ele não, ele disse, ele abriu uma caixinha de comentários, alguém falha isso, colocou ali um anjinho, que a gente pode ver na tela, que é aparentemente com uso irônico, e abriu a questão se as pessoas dariam ou não esse tiro na cara do presidente da República. E de que maneira isso tem repercutido desde então, ô Demetrio, porque é uma coisa grave que está acontecendo, mas desde que isso aconteceu, de que maneira está repercutido o que já foi feito até agora, depois que ele fez essa atitude? Foi a primeira vez que ele tomou uma atitude desse tipo? Foi a primeira, eu só deixo só comentar aqui rapidinho, o Wallace postou um pedido de desculpas no Instagram dele, não conseguiu, como é em áudio, eu consigo ouvir ou você ou ele, mas se depois quiser colocar aí, a gente consegue entender, já consegui ver que é um pedido de desculpas. É a primeira vez que ele chega a esse ponto, e como eu disse, ele é um cara, ele é muito amigo do Maurício, que é um deputado eleito, tem posturas radicais, que foi mandado embora do Minas no ano passado, por fazer comentários homofóbicos, e ele vive com... se você entrar no Instagram do Wallace, tem sempre curtidas em comentários, em coisas polêmicas desse tipo, de homofobia, principalmente, transfobia, mas ele não costuma usar as redes dele para se expressar dessa forma, ele curte muita coisa. É a primeira vez que ele vai tão além e mostra uma postura radical, algo que é entendido como crime, né? O Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo, já falou que foi atrás da AGU, da Advocacia Geral da União, para que o Wallace seja processado por incitar violência contra o presidente da República, uma vez que é óbvio que a gente não pode nem pensar em dar um tiro na cara de alguém. O Wallace já chegou a ser punido por um caso desse tipo, por algo semelhante, ou nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Ele é isso, é um cara que já se posicionava, mas uma coisa é se posicionar e ter um lado político, e ter alguns ideais, se era uma mentista, mas não se defender que se deu um tiro na cara de alguém, isso nunca tinha acontecido. Espero que não aconteça de novo, né? Pois é. E o clube, de alguma maneira, o Sada Cruzeiro, o clube que ele joga, de alguma maneira vai puni-lo? A gente tem até, inclusive, uma manifestação deles nas redes sociais a respeito do tema, mas há uma possibilidade de alguma punição nesse sentido? Não. Até explicando para o público de futebol, que acompanha bastante o programa aqui, o Sada Cruzeiro, apesar do nome, o Cruzeiro empresta a imagem dele, na verdade, não empresta não, tem um acordo de sessão de imagem para um clube que chama Sada Esporte. O Sada Esporte é ligado ao prefeito de Betim, que é o Vitório... Vitório, esqueci o sobrenome dele, mas é ligado ao prefeito de Betim... Medioli, o dono Dório Medioli. Medioli, que é o prefeito de Betim, que é o dono do jornal O Tempo, que escreveu uma coluna recentemente defendendo que se separasse o Nordeste do restante do país, porque esse texto mesmo, defende separar o Nordeste do restante do país, porque o Nordeste votou no Lula. Então, é esse cara que comanda o clube, o clube é bancado pelo grupo Sada, que ele é o dono, o presidente, é a pessoa por trás do dinheiro, e o Cruzeiro é um clube que cede o logotipo para a camisa, para atrair mais patrocinadores, para atrair mais atenção da mídia, num acordo já bastante antigo que tem dado certo. Então, a chance do Sada punir, aparentemente, é muito baixa. O Sada se posicionou com essa nota que está na tela, dizendo que lamenta, mas é menos um lamentamos que ele pense isso, e é mais um lamentamos que ele fale isso, que é o posicionamento também da CBV. A CBV já se posicionou dizendo que lamenta a incitação de violência, mas também não é uma posição rígida de falar, não é para pensar isso, mas não é para falar isso. Ou seja, então até agora tivemos manifestações do Cruzeiro, do Sada Cruzeiro, que é o clube onde ele joga, da CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, do próprio Wallace, como o Demetrio acabou de nos relatar, e, além de todos eles, também a ministra dos esportes, a Ana Moser, tweetou dizendo o seguinte, abre aspas, antes de atleta, o jogador Wallace é um cidadão brasileiro e deve responder às nossas leis e instituições, fecha aspas, para a ministra do esporte, Ana Moser, a quem o Demetrio entrevistou recentemente aqui no UOL, e retweetando, inclusive, o Paulo Pimenta, que foi citado por você, Demetrio. É, ela, a gente pode traduzir isso que ela está falando, em, ó, não cabe ao Ministério do Esporte julgar ou avaliar o que o Wallace está fazendo. Ele é um atleta, ok, que inclusive recebe Bolsa Atleta, está há 10 anos no programa, mas o que ele fez é uma coisa que entra na esfera criminal, e é por isso que ele tem que responder as leis e as instituições à parte do fato de ele ser um jogador de vôlei. Diante de tudo isso, Demetrio, você acha que vai ter algum outro desdobramento que é importante a gente ficar de olho de próximos passos desse caso? Acho difícil. Eu falei com a SAF do Cruzeiro, disseram que não tem nada a ver com isso. A associação acha que não se mete em política, considerando que pensar em dar um tiro em alguém é uma questão política, não é uma questão política, é uma questão de violência. Quem banca o SAF da Cruzeiro é um político que aparentemente, que tem um posicionamento de direita, claro, e é público isso, acho muito improvável, até porque a saída do Wallace seria tirar o Cruzeiro da briga pelo título da Superliga. Nesse momento da temporada, não vai acontecer.